Olá, bênçãos de Deus! Tudo bem com vocês? E confiram esta notícia. Igreja pede 1 bilhão de indenização em processo ao Porta dos Fundos. Confiram só! Os advogados do grupo humorístico Porta dos Fundos foram pegos de surpresa com um processo que tramita no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nele, uma igreja evangélica está processando o grupo e pedindo 1 bilhão de indenização por danos morais. O processo é referente ao especial de Natal, Se Beber, Não Sei, exibido pela Netflix em 2018. Vale ressaltar que o de 2019 foi ainda mais polêmico. Além do Porta dos Fundos, a Igreja Pentecostal Brasas Vivas também processa a Netflix. O processo ainda está em fase de atuação na 5ª Vara Civil Regional de Campo Grande, Rio de Janeiro. A plataforma de vídeo retrata o especial de Natal com a seguinte descrição. Nesta sátira de inspiração bíblica, os apóstolos acordam de uma ressaca no dia seguinte à última ceia e percebem que Jesus Cristo sumiu. A Netflix informou na última semana que o especial de Natal foi removido em Singapura por determinação judicial. Vejam só, se até em Singapura já foi removido, que verdadeiramente as autoridades observem e tomem as devidas providências em relação também ao nosso país, Brasil. Amém e bênçãos de Deus. Fiquem informados com mais esta notícia. Se inscreva, deixe o seu like. Fica aqui conosco. Aqui uma programação para abençoar a sua vida. Amém? Fiquem na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos.